Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Vamos continuar o nosso estudo sobre o ministério do apóstolo Pedro. Pedro, amigo ouvinte, estava visitando algumas comunidades cristãs ao longo da região da Judeia. E obviamente ele estava ensinando-os as doutrinas bíblicas, fortalecendo-os na compreensão de Deus e na comunhão com ele. E houve, neste trajeto, algo de muito interessante. Deus usou poderosamente para realizar certos milagres. E você vai perceber que esses milagres não tinham um fim em si mesmos. Além de curar as pessoas, os milagres que Deus realizou por meio do apóstolo Pedro e de outros apóstolos, tinham o objetivo de evangelizar as pessoas, aproximá-las de Jesus Cristo, convencê-las de que ele era o Messias e de que elas deveriam aceitá-lo como salvador. Vamos fazer uma análise de alguns desses milagres. O primeiro deles vamos ler aqui em Atos 9, 32 a 35. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vemos aqui dois propósitos de um milagre. Trazer alívio ao sofrimento da humanidade e convencer as pessoas de que Cristo é o Salvador. Deus se utiliza de milagres até mesmo hoje. Porém, infelizmente, existem falsificações com o objetivo de prender pessoas em sistemas religiosos falsos. Satanás tem se utilizado do seu poder para imitar certas coisas que Deus faz a fim de iludir as pessoas e prendê-las a sistemas doutrinários distorcidos, porque ele sabe que isso as afasta de Deus. Então, tenha cuidado, amigo ouvinte, mesmo que Deus use os milagres, tenha em mente que Satanás também pode fazer isso. Tanto que em Mateus 7, 21 a 23, Cristo advertiu de que muitos, mesmo expulsando demônios, fazendo milagres e falando em nome de Jesus, perderão a salvação. Afinal, não terão feito esses sinais com o poder de Deus, mas com o poder do inimigo, que de acordo com 2 Coríntios 11, 14 e 15, possa disfarçar, inclusive, em anjo de luz. Mas Pedro aqui foi usado por Deus para realizar um milagre, para aliviar o sofrimento de uma pessoa, trazer cura a ela, uma pessoa que estava paralítica há oito anos, e ao mesmo tempo este milagre teve um propósito evangelístico, convencer as pessoas de que Jesus era o Messias. Um outro milagre ocorreu em Jope. Pedro estava passando por aquela região da Judéia, e este outro milagre também mostra o quanto Deus atuou poderosamente por meio dos apóstolos. Neste caso, Pedro. Vamos ler Atos 9, 36 a 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorgas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorgas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Veja que milagre espetacular. Pedro agiu de forma muito semelhante a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, por exemplo, a filha de Jairo, como lemos em Marcos 5, 40, e também em Lucas 8, 41 e 42. O apóstolo Pedro foi usado por Deus para devolver a vida a uma mulher chamada Tabita. A palavra aramaica, Tabita, quer dizer gazela. E para o grego, ela era chamada de Dorcas. E você percebe uma outra coisa interessante, que o milagre também teve um propósito evangelístico. Além de trazer a vida de volta a alguém, teve um propósito evangelístico, porque quando as pessoas viram aquele milagre, elas aceitaram a Cristo como Messias. Mas tem algo mais no texto, amigo ouvinte, que fala muito a cada um de nós. Diz Atos 9, 36, que aquela mulher que foi ressuscitada, chamada Dorcas ou Tabita, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. As pessoas viam o amor de Deus naquela mulher. E por isso ela era notável pelas boas obras que fazia. Eu pergunto, amigo ouvinte, será que os nossos vizinhos notam as nossas boas obras? Os nossos vizinhos percebem que somos diferentes? As pessoas no nosso bairro notam que somos cristãos? As pessoas em nossa cidade, quando passam por nós, quando nos cumprimentam, ou quando nos veem em certos estabelecimentos comerciais, elas nos notam pelas pessoas boas que somos e pelas boas obras que fazemos? Precisamos refletir. Porque assim como Tabita era notável na sociedade em que vivia, pelo tipo de pessoa que ela era e pelas ações que praticava, você e eu também devemos ser notáveis. Pelo tipo de pessoas que somos e pelas ações que praticamos para que possamos mostrar às pessoas que Jesus Cristo e o Evangelho são realidades na nossa vida. Espero ter a sua companhia no estudo de amanhã. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Obrigado.